Garotinho, hoje é Valentine's Day, né? Abre aí na live pra você ver o que a Let me deu de presente. Deixa eu ver. Hoje minha namorada me ligou, velho. De manhãzinha me acordou com a mensagem bonita. Deixa eu ver. Aí, ó. Deixa eu ver. Hello! Outra, outra. Que gude, velho. Propriedade da Let. É porque eu te amo. É brincadeira, né, bicho? Eu devo ser um meme, né, velho? Eu vou falar, velho. Tem que amar muito. Nem em foto eu queria estar perto, velho. Deixa eu ver. Então, olha. Deve ser brincadeira, velho. Deve ser alguma espécie de piada. Viu, garotinho? Cara, igual de presente, velho. Ela falou que eu só posso sair de casa. Agora que eu fico muito em casa e eu saio pouco. Aí ela me deu seis dessa. Que ela falou, sempre que você for sair de casa, tem que estar usando ela. Em casa eu posso ficar com as que eu uso. Mas fora de casa, tem que usar essas. E aí? Não, você... Olha, tá aqui, ó. É uma pilha, ó. Tem mais, ó. Tem mais, ó. Mostrei duas, ó. E deixa eu falar, aquele que não se pode ser citado aí. Mas é dois modelos. Vai ter jogo agora ou não? Ele falou. Ele falou que vinha. Ele falou que vinha. Ah, o que experimenta e mostra pra nós o quê, cara? É um almoço do serviço. Ele falou que não sei se ele vai ficar, ó. Ele falou que não se pode ser. Ele falou que não se pode ser잖아.